O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, olha só Fim de ano, principal avenida da cidade e a Sabesp faz o que faz E ainda tem vereador que paga pau pra essa empresa, mano É brincadeira, né? Quer que o prefeito assina convênio Como que vai assinar convênio com uma empresa que não cumpre o que é pelo menos de sua obrigação? Fizeram um buraco e aqui deixaram para os turistas Olha aí Aí as pessoas chegam de fora e se deparam com essa obra aqui da Sabesp, esse buraco, mal acabado e sujo Olha, coisas da Sabesp, onde ela faz o que quer em Juquitiba Porque tem uma pá de vereador que fica dando um pano pra ela Olha aí Fala pra mim que uma empresa dessa já não merece uma CPI Pra saber por que faz esses buracos, só pode ser de propósito, mano Não é possível Então, vamos lá E aí